Em primeiro lugar, a única coisa que eu não gostei é dessa história de ser o mais velho desta comissão, mais acúmulo de juventude, como disse o acúmulo de juventude, como disse o nosso vice-presidente da comissão. Eu sou o mais idoso da comissão, o que é, na realidade, um prêmio, porque mais de 40 anos de vida pública, estando aqui, presidindo, embora que temporariamente este conselho, só posso agradecer aos nobres pares pela confiança que depositaram em mim na última reunião. Eu quero fazer, a V. Exª, um ligeiro, um breve histórico da minha permanência na presidência do Conselho. O Partido Majoritário, para indicar o presidente, segundo norma e também tradição desta Casa, em qualquer comissão, é quem indica o substituto da eventualidade da vaga que ocorreu, por exemplo, aqui com o senador João Alberto e o Partido Majoritário, o PMDB. No dia da reunião, que foi a primeira do ano, o PMDB, apesar dos esforços que dispendeu, não conseguiu, por motivos mais variados, inclusive pela ocupação de alguns senadores em cargos importantes nesta Casa, que preferiram continuar nos cargos que estavam e não aceitaram a incumbência de presidir esta comissão. Um momento. Daqui a pouco, V. Exª, eu darei a palavra a V. Exª daqui a pouco. Então, na primeira reunião que houve, foi no dia 10, depois da vaga do senador João Alberto, que foi ser secretário do Maranhão, nós recebemos um ofício anteriormente do senador Jaime Campos, vice-presidente do Conselho de Ética, decoro parlamentar, que dava conta do seguinte, que havia uma representação no Conselho de Ética contra o senador de Mostões e que se julgava impedido de proceder o rito processual da representação. Nesse sentido, ele, de acordo com o artigo 88, parágrafo 5º, convocou uma reunião para a eleição. Ocorre que, naquele dia 10, ninguém se habilitou como ele, o vice-presidente, se julgava impedido. Na qualidade de mais velho, eu fui, eu tive que assumir, convidado por ele, convocado por ele, assumir. E o ato da admissibilidade da representação, que poderia ser, após eu ter assumido a presidência, depois da reunião, eu preferi que fosse durante a reunião, e que queria ouvir e ouvir a opinião, o voto de todos os membros da comissão. E, por unanimidade, proferiram a decisão de que eu, na qualidade de presidente eventual, eu poderia fazer aquele ato da admissibilidade ou não. Então, com base nos argumentos do representante, que foi o PSOL, e, observando o regimento, o regimento, que autoriza a admissibilidade, que fala na legitimidade do senador, é o artigo 15, é esse aqui, que é o artigo 14. Parágrafo 1º. Apresentada a representação, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar procederá ao exame preliminar de sua admissão, no prazo de cinco dias úteis. Nós resolvemos que fazer de imediato, determinando o seu arquivamento nos seguintes casos. Se faltar legitimidade ao seu autor, não faltava. O PSOL tinha legitimidade total para fazer a representação. Se a representação não identificar o senador e os fatos que lhe são imputados, o senador foi identificado como também os fatos que lhe foram imputados. E os fatos relatados foram referentes ao período anterior ao mandato, ou se forem manifestamente improcedentes. Na realidade, os fatos relatados não se referiam ao período anterior e os fatos foram públicos e notórios, dando um embasamento à representação. Portanto, a representação foi aceita, foi admitida e não há, neste Conselho, nenhum senador que tenha apresentado uma questão de ordem. Inclusive, o senador Demaixo Torres acaba de dizer que foi apenas pela ordem, não foi uma questão de ordem. significando dizer que todos os atos proferidos por mim e por esta Comissão foram a inteira observância aos ditames constitucionais regimentais. Dito isto, eu passo a palavra ao líder do PMDB, senador Renan Calheiros, que manifestou desde o início o desejo de falar.